Hoje pessoal vou ensinar para vocês como que se faz uma costela deliciosa, uma costela de vaca aí. Quem não gosta de uma costela de vaca bem cozidinha, né? Bem derretendo. A Jéssica ama, né Jéssica? Beijo pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no meu vídeo, no nosso vídeo, né Jéssica? Tudo bem com vocês? Como vocês estão, gente? E essa receita, gente, ela é muito gostosa, tá? Eu acho que a maioria aí, manda um comentário aí para a gente, põe nos comentários aí, se vocês já comeram essa costela do jeito que eu vou fazer, tá bom? Ela é super gostosa, fica aí até no final do vídeo que vocês vão ver que costela deliciosa que fica, pessoal. Pessoal, eu vou usar essa costela aqui, ó, dois quilos de costela bem gorda, tá? Que eu pedi para o açougueiro, tirava para mim, bem gorda, bem gostosa mesmo, tá? Olha, bem carnuda e, ó, é assim que você gosta, né Jéssica? Jéssica ama costela assim. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, dois quilos de costela, uma panela de pressão, tá? É rapidinho. Dois quilos, tem que ser uma costela bem carnuda, bem gordurosa, gente, bem gordura. A gordura faz bem para a gente, uma gordura natural, né, gente? Uma gordura de vaca aí, muito bom para a saúde. É, vou colocar aqui, ó, água até cobrir ela, gente. Vamos, você cobriu a costela, tá pronto, gente? Não tem negócio de tanto de água, não. Eu cubro ela e acabou. Eu não mido um litro, dois litros, entendeu? Bom, cobriu ela, né, a compreta aqui, ó, cobriu de água e vai para o fogo. Aí, eu vou colocar aqui, uma colher de sopa de sal. Gente, uma colher dá, viu? Sal marinho e entregão, né, Jéssica? É, vamos tampar a favela aqui, gente. Então, pessoal, essa receita, é, ela é diferente, por quê? Porque eu uso o caldo da mussarela. Sabe aquele caldo que você vai cozinhar o queijo para fazer a mussarela e solta aquele caldo? Vou mostrar para vocês com o que eu faço, gente. Ó, eu estou aqui derretendo um queijo aqui, ó, para fazer mussarela. Gente, tem um vídeo aí mostrando como que eu faço mussarela, tá? Ó, já está na hora de eu pôr na forma. Vou mostrar para vocês. Olha, tá? O queijo está derretendo. E eu vou mostrar para vocês o que que eu uso para fazer a costela. Lembrando que ela vai cozinhar na água, ali por umas duas horas, até ficar molinho, tá? E depois eu vou usar essa calda, essa calda aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para mim apurar ela. Olha só. Olha, essa calda que solta do queijo, pessoal, quando eu cozinho, tá? Aqui não joga nada fora, né, Jéssica? Que utiliza tudo. Na alimentação carnívora não joga nada fora. Então, essa calda aqui que eu vou apurar, a costela, tá bom? Acho que vocês nunca comeu nada igual, né? A costela feita assim, né? E depois de três horas cozinhando ali, duas, não sei, gente. Tem pessoas que contam as horas, vai fazer receita, ah, daqui duas horas, daqui uma hora, daqui três horas. Nas minhas receitas, gente, não existe isso. Por quê? Porque às vezes você vai utilizar uma carne dura, né? Um boi mais velho. Às vezes você vai usar uma carne de uma nuvilha mais novinha. E às vezes uma vaca assim, uma carne normal assim, né? Leva mais ou menos uma hora. Nuvilha, quarenta minutos. Vaca mais velha, duas horas. Então, o que que eu faço? Qual o conselho que eu te dou? Ali de trinta em trinta minutos, você está abrindo a panela de pressão. Então, enfia o garfo ali para ver como que a carne sua está. Como o conselho está aqui. O nóis gosta de fazer até derreter. Isso mesmo, filha. E a calda está aqui, ó. Eu vou, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa costela. Depois dela pronta, eu vou apurar ela nessa calda, tá bom? E agora, gente, segue o vídeo aí que vai ficar uma delícia essa costela, né? Essa costela a gente está fazendo para o almoço, gente, tá? Desde daqui a pouquinho. A carne já está cozida, né? Bem cozida. Como eu disse para vocês, levou uma hora e meia, tá? Mas a carne estava bem macia. A minha carne estava bem macia. Se for uma carne dura, leva mais tempo. A calda está aqui, gente. A calda de mussarela, né? Desca aqui me ajudando. Calda aqui de mussarela aqui. Tem mais ou menos aqui um meio litro, mais ou menos, de calda, né? Já tem sal, gente. Porque quando eu vou fazer o queijo, eu já coloco sal no queijo, tá? Tem vídeo aí mostrando aí como que eu faço mussarela. Vocês veem como que sai a calda, gente. Então, eu vou colocar a costela, né? Já cozida. Gente, essa costela está maravilhosa, gente. Olha aqui. Olha essa costela, pessoal. Bom, você vai colocando ela um do lado do outro, gente. Não vai colocar assim tudo montuada, não. Você vai colocando ela, né? Esparramadinha. É, gente. Não pode colocar água agora, não, hein? Só a calda para curar, hein? Né, Jéssica? Jéssica adora, pessoal. Vocês aí que... Comenta aí se vocês já comeram desse jeito. Se alguém já fez. Você ama carne de vaca, né, Jéssica? Ama carne de vaca. Carne de vaca faz parte do nosso cardápio do dia a dia aqui, gente. É, é o mais nutritivo do mundo, né, Jéssica? Ah, vai sair, gente, os ossos, né? Aí se saem os ossos, vocês colocam... Eu não... Tem pessoas que colocam os ossos junto, né? Eu coloco só o que fica grudadinho na carne. O que solta, eu não coloco na vasilha, não. Olha, gente, soltou muito osso. A gente compra num açougue bem bom, né, Jéssica? A gente tem muita credibilidade nesse açougue, gente. Graças a Deus, olha, gente, os ossos soltando, tá? Soltou muito osso, gente. Né? Olha, olha quantos osso soltou aqui, gente. Ó. Aí, gente, essa receita fica espetacular, Jéssica? Ó. Experimenta aí. Bom. Terminou aqui. Eu usei dois quilos de costela, gente. Tá aqui, ó. Ó. Esparramadinha. O caldinho. Não precisa pôr sal, porque a costela foi cozida com sal, né? E o caldo do queijo aqui da mussarela foi... É, já tinha sal no queijo, né? Quando eu derreti. Então, vai pro fogo, pessoal. Agora, vai pro fogo. É, uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, não mexer. Aí, Paulo, mas eu não vou mexer. Bom, a não ser que vocês queiram comer uma carne desbrugada, né? Ela vai ficar toda desbrugadinha. Mas... Fica bom também. A Jéssica adora. Mas, é... Eu já gosto de fazer mais, ficar pedacinho pra gente preparar o prato, né, gente? Então, vou deixar apurar, né? E assim que estiver bem apuradinho, bem sequinho, eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Vai vir aqui no fogo bem alto, né? Vou arrumar aqui a lenha aqui. Bom. Agora, gente, o tempo depende do fogo, né? Se vocês colocam bastante fogo, vai apurar rapidinho, né? Se você for fazendo um fogão de gás aí, você pode colocar no fogo alto, né? Que vai apurar rapidinho a sua costela. É, tem que ficar de olho, gente. Na hora que ela termina de apurar, ela costuma... Aí, seca, gruda no fundo, né? Então, fica de olho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Daqui a um pouquinho, a gente vai mostrar pra vocês ela já apurada, né? Beleza? A costela já apurou, né? Tá apurada aqui. Vou preparar o prato aqui pra vocês verem, tá? Então, pessoal, quem puder aí já dar uma curtidinha, ajuda a gente pra agradecer o nosso canal, né? Já comenta, compartilha, inscreva no nosso canal, que é muito importante pra nós, né, Jéssica? E eu vou arrumar o prato aqui pra vocês verem. Pessoal, essa carne ficou espetacular. Como eu disse pra vocês, eu não mexi muito, né? Eu só mexi no finalzinho pra não grudar. Mas durante a apuração não pode mexer. Só no último mesmo. No último minuto ali de você tirar. Olha, gente. Ela não fica aquela carninha, aquele apurado, sabe, escuro. Tá? Fica aquele apurado mais branca. Por quê? Por causa do caldo do queijo, né, gente? Que eu derreti, né? Do caldo da mussarela. Olha aqui. Vou mostrar. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha só, pessoal. Olha aqui. Está desbrugando essa costela, gente. É gostoso. É gostoso. Você gritou ali. É gostoso. Pessoal, eu gosto assim, pessoal. O pedaço mais gorduroso, gente. Olha. Olha. Bem gordura, está vendo? Eu amo. Bom pra saúde também, né, Jéssica? Vou preparar aqui um prato. Hoje o almoço vai ser só costela, né, Jéssica? Hoje o almoço vai ser só costela, gente. Só a carne mesmo. São dois quilos de costela aqui pra gente comer. Aí depois é só no outro dia cedo pra gente comer. Né, Jéssica? Essa carne está espetacular, gente. Olha. Olha aqui. Olha, está desbrugando. Pessoal, o que é isso, gente? Olha só. Vou tirar aqui um pedacinho. Olha aqui, gente. Vou mostrar a textura aqui dessa carne. Olha aqui. Gente, olha. E o sabor, pessoal? Vocês têm que ver o sabor que fica, tá? Não fica aquele... Fica um saborzinho assim, meio... Mano, como é que eu vou falar pra vocês? Meio azedo, né? Fica meio por causa do caldo da moçada. E fica outra coisa, gente. A carne fica muito gostosa. É, se a pessoa não tiver o caldo da moçarela, né? Vocês podem comprar um queijo aí, sabe? Um queijo branco e derreter ele e fazer, né? O caldinho. Pode fazer com leite, gente. O leite também dá pra fazer, né? Creme. Pode fazer com queijo meia cura também. Ele solta o caldinho na hora que derrete, né? Então dá pra fazer com um monte, com coalhada seca. Dá pra fazer, gente, tá? Com coalhada. Mas eu não tinha visto ainda fazer com caldo de moçarela, quando você derrete o queijo, né? Pra fazer moçarela. Com nata fica muito bom, gente. Mas eu nunca tinha visto, por isso que eu fiz. As minhas receitas são coisas que eu nunca vi, né? Então eu costumo colocar coisas novas aí na minha receita. Tudo pra experimentar. Experimenta, fica uma delícia. Aí eu passo pra vocês. É, gente. A gente fica perguntando se vocês querem mais receita. É, a Jéssica perguntando aí pra vocês se vocês querem a receita do requeijão cremoso que eu faço. Faço um requeijão aqui, ó. Espetacular. E o requeijão combina também pra comer com essa costela aqui, gente. Então é isso, pessoal. O meu prato tá aqui, ó. Ah, gente. Isso aqui é o prato da Jéssica. Tá? Eu vou fazer o meu. Tá? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado quem ficou até no final. E tchau, gente. Fica com Deus. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Tchau.